Oi gente, tudo bem? A aula de hoje será sobre operações entre conjuntos. Pessoal, para iniciar, nós vamos trabalhar com diferença entre conjuntos. O que é diferença entre conjuntos, professora? É assim, dados dois conjuntos, A e B. E, chama-se diferença entre os conjuntos, A e B, o conjunto formado, esse novo conjunto formado, pelos elementos de A que não estão em B. Vamos fazer um exemplo aqui, para melhor compreensão. Observem aqui, gente, nós temos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B formado pelos elementos 1, 3 e 6. Então, A menos B é formado pelos elementos X, tal que X pertencem a A e não pertencem a B. O que é que vocês vão fazer? Nesse exemplo, nós vamos pegar o conjunto A e vamos tirar todos os elementos que aparecem em B. Então, vamos ver, ó. Aqui nós temos o número 1 no A. Tem o número 1 no B? Tem. Então, a gente tira. Tiro esse com esse. Número 2 nós temos no A. Temos o número 2 no B? Não. Então, ele mantém. Vamos para o próximo. Número 3 no A. Temos o 3 no B? Tem. Então, a gente tira. Esse, tira com esse. Vamos para o próximo. Número 4. Tem no B? Não. Mantém. Número 5. Tem no B? Não. Mantém. Então, esse novo conjunto são os elementos que sobram do A. Então, A menos B é igual. Quais elementos que sobram no A? 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Pronto. Já fizemos A menos B. Vamos agora fazer B menos A? Nesse exemplo aqui, olha. Então, observem. Nós temos o conjunto A formado por esses elementos e o B formado por esses elementos. E agora vamos fazer o contrário. B menos A. Então, vamos lá. Começa do B. O número 1 aparece no A? Aparece. Então, aí nós vamos tirar esse elemento com esse elemento. Tirou. O 3 aparece? Então, tira. Esse aqui, tira com esse. E o 6 aparece? Não. Aqui nós não temos o 6, olha. No A. Então, o 6 mantém. Então, B menos A, a gente pega o que sobra no B. O que sobrou no B é o conjunto unitário que tem o número 6. Pessoal, e se a gente fosse fazer uma representação no diagrama? Então, é o seguinte, olha. Imagina que aqui nós temos o conjunto A e aqui nós temos o conjunto B. Se eu quero A menos B, A menos B, gente, é o seguinte. Aqui não é o conjunto A? Eu não tenho que tirar todos que repetem no B? Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, a intersecção. Eu tenho que tirar. A menos B, o que sobra? Sobra esse aqui, olha. Vou riscar. Sobra esse pedaço aqui, olha. Então, isso aqui, olha. É A menos B. Esse aqui. E se eu quisesse B menos A? Agora é o B. Então, eu vou lá. B tira A. Então, o B não é tudo isso aqui? Só que essa parte não aparece, não repete no A? Então, essa parte eu não quero. O que repete eu não quero porque eu tiro. Então, vai sobrar o quê, gente? Vai sobrar aqui, olha. Aqui, olha, o que sobra no B é essa parte aqui, olha. Então, aqui, olha, esse pedacinho azul é o B menos o A. Pessoal, observem esse outro exemplo aqui. Dados os conjuntos. O conjunto A formado por 0, 1, 2, 3, 4. O B pelos números 2, 4, 8 e 10. E o C, 1, 3, 6, 7 e 9. O que ele pede? Para fazer esse exercício, gente, é melhor vocês fazerem por partes. Primeiro, é melhor vocês fazerem o A intersecção C. Depois, vocês fazem B menos A. E, por último, vocês fazem a união desses dois conjuntos que vocês encontraram. Então, vamos lá. A intersecção com C. Vamos ver, a intersecção é o que repete nos dois conjuntos. Vamos ver o que repete no A e no C. Então, o A, o 0 repete lá no C? Não. O 1 repete? O 1 repete. Então, o 1 aparece aqui e aqui. Vamos para o próximo. O 2 repete? Não. O 3? O 3 repete. Então, o 3 está no A e no C. O 4 repete? Não. Aí, acabou. Então, eu só quero que repete. Acabou aqui, então, eu já nem preciso olhar o resto. Então, A intersecção com o C são os números 1 e 3. Agora, eu vou fazer B menos A. Então, B menos A. B menos A, gente, é o seguinte. Eu tenho que pegar o conjunto B e tirar todos os elementos que aparecem em A. Então, vamos fazer aqui de outra cor. Porque é B menos A. Então, é esse. O B tira A. O 2 aparece no A? Olha, o 2 aparece. Então, eu vou tirar esse 2 aqui e esse 2 aqui. Porque o 2 aparece. O 4 aparece? Aparece também. Então, eu vou tirar esse 4 com esse. Como se eu estivesse fazendo continha de menos, né? O 8 aparece? Não. E o 10 aparece? Também não. Ou seja, agora eu pego o que sobrou no B. Quais são os elementos que sobraram no B? Apenas o 8 e o 10. O 8 e o 10. Olha, nós já encontramos a intersecção C, que é o I3, e B menos A, que é o 8 e 10. Agora, ele pede para vocês fazerem a união desses dois conjuntos que vocês encontraram. A união desses dois aqui. A união, gente, é tranquilo. Junta tudo. Então, vamos colocar aqui a resposta. A união vai ser 1, 3, 8 e 10. Tudo bem? E se pedisse a intersecção? Supondo que aqui fosse intersecção. A intersecção desses dois conjuntos, não tem nenhum que repete. Seria vazio. Tudo bem até aí, gente? Pessoal, vamos fazer agora esse último exercício. Ele fala o seguinte. Represente o conjunto abaixo no diagrama. Qual é o conjunto? Ele pede para fazer A intersecção com B, menos C, e depois faz a união de C intersecção B, menos A. Ele pede para representar graficamente. Então, vamos entender aqui o diagrama. Gente, então, o que nós temos aqui? Nós temos três conjuntos. O A, que é o azul, o B, que é na cor laranja, e o C, que é o verde. Aqui, eu fiz a intersecção. Se for verificar a intersecção de A com B, a intersecção de A e B, gente, não é essa parte aqui, ó, laranja e azul, ó, esse pedacinho aqui, ó, a intersecção com B, até aqui embaixo, tá? Até aqui embaixo. Agora, B intersecção com C, é todo esse pedaço aqui, ó, que pega todo o verde e o laranja. A intersecção com C é essa parte que pega o verde e o azul. Agora, e se eu quiser A intersecção B e a intersecção C? Aí, eu pego, ó, esse miolinho aqui, ó, que entram os três conjuntos. Os três repetem nesse pedacinho. O que que ele pede, gente? Ele pede o seguinte, para vocês fazerem A intersecção B, mas tira o C, ó, menos o C. A intersecção B não é isso aqui, ó, esse pedaço? Só que ele pede para tirar esse pedacinho aqui. Então, o que que vai sobrar, gente? Vai sobrar isso aqui, ó, certo? Que é esse aqui, ó, sobrou. Agora, ele pede, faz a união de C intersecção B menos A. Então, vamos ver, onde é C intersecção B menos A. C e B são esse aqui, ó, esses dois, ó. A intersecção é tudo isso, só que menos o A, não é isso? O A não é esse pedacinho aqui que aparece, esse pedacinho? Então, olha, eu vou querer tudo menos esse pedacinho. Porque eu não quero o A, quero menos o A. Sobrou isso aqui. Tudo bem? Pessoal, nós estamos terminando nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido operações entre conjuntos. Se gostaram, dê um joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima aula.